Salve, salve galera linda, estamos aqui com um jogo que eu queria muito, apesar de não ter jogado 2018, o 2021 era um jogo que eu queria jogar muito, eu estava esperando muito, por que? Comprei meu primeiro carro, né? E a gente quer aprender a mexer com o carro, eu quero fazer muitas modificações no meu carro, só que joias, vocês sabem, né? Que mulher pega no pé da gente, então a gente tem que dar uma maneirada, mas eu como não posso fazer no meu carro mesmo, vamos começar a fazer aqui no Car Mechanic Simulator 2021 Eu vou trazer uma série de vídeos desse jogo pra vocês, porque eu amo esse jogo, eu amo o carro, então mano, vamos lá pra ver se eu vou conseguir Eu entrei no Safe Mod aqui pra se conhecer um pouco mais e depois jogar o modo carreira, tá bom? Vamos ver os carros que a gente acha, com aquele com dinheiro infinito, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui de gameplay bolada pra vocês, beleza? Gente, vamos lá, meu Deus, eu tô nervoso, cara, é muita emoção jogar, novo jogo, Junior Baiana Vamos botar no normal, porque eu não sou muito... Se for o seu primeiro jogo, recomendamos o tutorial básico É bom de jogar o tutorial, né? Vou jogar o tutorial, corto o vídeo pra vocês e volto, beleza? Bom, pessoal, voltamos aqui, gente, é o seguinte Vamos dar aqui um Enter, já fiz aqui todo o tutorial, família, o jogo Ele não sei se ele não tá bem otimizado ainda, tá? Mas eu tô com qualidade gráfica aqui, eu vou botar aqui, ó No alto Olha o alto como é que fica Tá, ele parece que tá até suave, né? Tem um guincho aqui Beleza, vamos conhecer aqui o game um pouquinho, né? Rapidão Tá, vamos lá Temos aqui o pôr de gasolina que nós temos Tá, entramos aqui na parte Hum, carrinho de ferramentas Interessante Vamos dar uma olhada em tudo aqui O elevador Um radinho, né? Hum Legal, mano Da hora, dá pra ser usado até isso aí, velho Telefone, né? Que seriam os serviços Mano, vamos... Vamos... Vamos pegar logo esse serviço aqui Mas é vida louca Já aprendemos o tutorial Vamos fazer coisa... Misericórdia O carro não tá ruim não, menino É um eclipse, é? E Maria, primeiro cliente Um eclipse O carro não é um eclipse, né? Mas é um eclipse É um... É um... É um... É um... Tá? É... Lista de compras Hum Vamos levar o... Mover o carro, né? Lá pra dentro Pro elevador Vamos pro elevador Deixa eu ver aqui Vamos levantar essa criatura Roda do carro Tem que ver aqui Lista de compras Vou fechar isso aqui Porque não é isso que eu queria ver Estado do carro Travação não, tá? Trocar o anticongelante Retirar o velho Trocar o detergente do para-brisa E trocar o óleo da direção Beleza Aqui é o reservatório Diante Vamos tirar isso daqui Tem que trocar Na verdade, né? Não Na verdade Eu quero trocar Como é que eu troco? Ah Dreno Isso, garoto Drenam antes Sigo pra botar um novo Aham A gente vai tirar aqui Não era pra desmontar a peça não, hein? Ótimo Agora a gente vai botar aqui, né? O liquidofluído novo Ah, eu tô aprendendo Esse jogo é muito bom Cara É bom que eu vou poder mexer no meu, né? Calma aí Pra gente não passar do limite Bora Bora, bota mais Bota o talo Eita Porra Beleza Reservatório do para-brisa Já aqui do lado também Calma, bebê Não A gente aqui tem que fazer aquele esquema Vamos drenar o antigo Fazer o negócio certo Trocar o fluido, né gente? Tem que fazer corretamente A gente não pode fazer igual nossos amigos, né? Aí De algumas coisas aí Que não trocam os fluidos Dos bagulhos, né? Agora vamos lá O liquiduzinho do para-brisa Vai ficar perfeito Maravilha Charis Rapaz Se liga Vou aqui Mecânica Eu tô gostando muito do game, hein, mano? Vamos trazer uma série massa pra vocês aí Já botamos aqui O que é que tem que fazer nesse carro mesmo? E trocar o óleo da direção Beleza E onde fica o óleo da direção O óleo da direção assistida O fluido não foi drenado Merda Tá vendo aí o que é que dá? Eu não Não fiz o fluido Não troquei o fluido Aí você me quebra, hein? Não vou fazer besteira, mano Na realidade É, eu já Já ficou sem, né? Então vamos botar Ó o Nive Ó o Nive ali do lado Ó o Nive do lado, meus amigos Ó o Nive é o máximo Filho da... Opa, garotinha Ótimo O que é mais pra você fazer nesse carro aqui, filhão Vamos ver Aham, aham, aham Ele foi de tareças adicionais Reparar Pes Reparar a conversa Será que a gente consegue... Vamos... Será que dá pra levar esse... Carro pra lavar? Aham, aham Descer aqui do bagulho Vamos mover ele Utilizar caixa de ferramentas Para atualizar Cadê a caixa de ferramentas? Beleza Onde é, galera? Eu preciso Eu preciso Mano, eu queria dar um grau nesse carro Porque tá chibateado, menino Será que o dono só vai querer fazer isso mesmo? É mesmo? Vai voar, hein? A firma vai voar, hein? Desligar o carro Ótimo Pronto Vem quanto? Nada Beleza Vamos aqui atrás Ver se a gente consegue Ver o resto das coisas Nosso primeiro carro foi um eclipse Um bolado insano Mano do céu Aqui atrás não tem nada Ali deve ser Lugar de pintura Essas coisas Telefone Ai, tá Beleza Vamos ver aqui no telefone Se a gente tem mais alguma coisa aqui Pra gente atender, né, pai? Onde é que tá o telefone? Que ele ficou perdido aqui Direto aqui É um Audi Opa O carrinho tá inteiro Opa O que é que esse carro tá precisando fazer? Bomba ABS Disco de travão Módulo ABS O que é que se pinça Tá bom Vamos ver esse carro aí Lá pra dentro, né? Vamos ver o que é que vai dar Cara, amigos Que carro, hein? Galera, é o seguinte Esse carro aqui eu vou deixar Pra um próximo vídeo Beleza? Então já vou dar Deixa aquele likezão insano É o primeiro vídeo que eu faço De carro Mechanic Simulator, mano E eu tô gostando muito Desse jogo E eu espero que vocês também Curtam essa série Que eu vou trazer pra vocês Eu vou trazer diversos vídeos Pra vocês aqui E o nosso primeiro carro lá Que atendemos Foi o qual, galera? Foi o qual, foi o qual, foi o qual Foi um eclipse É isso mesmo Deixa o likezão Se inscreve Tamo junto É nóis Valeu Falou E fui